Um jutsu né, tipo você, um jutsu é o que, você faz um bodeguzinho ali que você vai, é as técnicas né mano, os jutsu são técnicas né, e quanto mais técnicas você tem, melhor candidato, tipo se você ficar muito focado no jutsu, só você pode ser o melhor daquele jutsu, daquela técnica, mas também você vai ter menos, como é que fala, um leque menor né, você vai ter um, se você vai no restaurante e só tem um cardápio, um lugar que tem muita opção também pode ser boa, ou as vezes tem que tosar né, ah vou escolher quatro, cinco técnicas na hora e vou tratar em cima disso né, ah vou dominar essas quatro técnicas, vou procurar uma técnica nova, isso é do ser humano também, porque é tipo, procurar algo novo né, pra aprender um pouquinho mais né, por mais as vezes que você domina o que você faz mano, se você ficar fazendo só aquilo, não vai ter muita graça né, tipo um skate, você tá em cabalas, mas não é pra louco, todo dia. Encaixa certinho, chega uma hora mano, se alguém não fala pra você, tipo, ih, tá mandando as mesmas de sempre, se alguém não fala pra você, fica até confortável, mas que você tá arrebentando, andando pra caramba, você vai numa banca ali, ninguém nunca vê você andando, e você solta os seus patos melhores, é rápido, é uma parada única. Só que se você tá carregando, você tá carregando uma parada, e tem pouco, na verdade que você poderia tá estudando um pouquinho mais, né, às vezes um pouquinho mais de educação né, mas também isso é pessoal né, eu posso tá falando aqui e não faz muito sentido né, porque tem gente que mano, só de tá fazendo é o que importa, tá ligado? Tipo, só de tá pensando numa arte, num estudo, já é o que é válido mano, porque às vezes a gente tá dando uma realidade né mano, às vezes eu poderia, sei lá mano, tá numa discussão com alguém, tá numa vibe zoada num trânsito, mas mano, sai por agora né. O que eu vou falando, é só pra despertar as chavinhas em vocês assim, tá ligado? Dentro de vocês vocês que vão trabalhando assim ó, algumas vezes vocês vão vendo que serve, às vezes se a realidade é muito parecida com a minha, aí várias chavinhas vão ser viradas né, porque a gente tá numa realidade mais parecida, tá ligado? Então as nossas vivências são mais próximas, nossos objetivos são um pouco mais próximos né, aí vai fazer um pouco mais sentido pra um, um pouco menos pra outro, às vezes zero pra alguém, entendeu, porque ele tem outro objetivo né, mas às vezes nem é zero, às vezes ele pensa sobre isso que eu tô falando, mas de outra área né, aí eu vou fazendo as comparações com o skate, né, com o Virgínio que é músico né, que toca, vou fazendo essas comparações né, porque na nossa vida nós temos várias opções, né, E aí o grafite, eu entendo ele como um estilo de vida né, então ele já faz parte de mim né, e aí por ele ser parte de mim, eu consigo identificando várias coisas, fazendo estudo né, eu tô com ele o tempo todo ali ó, tipo, é uma parada que eu vou tipo cultivando, saca, vai lapidando, umas vezes você vê que, e aí mano, as gerações vão mudando também, tem uma parada que tá dando certo ali por um momento mano, mas chega um momento que satura né, Um monte de gente começa a fazer igual né, em todas as áreas disso né, e aí a gente se sobressai a criatividade né, aí onde entra mano, tem mais técnicas né, volta pro que eu tava falando, repertório, ela fala pra repertório, tem se aumentar o repertório, tá ligado, então por exemplo, se eu convido vocês pra fazer uma outra apresentação, O que vocês fariam, o que vocês fariam, o mesmo trampo, ou exatamente o oposto, ou o mesmo trampo um pouco mais evoluído né, saca, tipo, o que vocês estão buscando né mano, tipo, as erradas coisas, sabe, tipo, se eu conseguir identificar o que precisava melhorar, ou o que deu certo, tá ligado, Tipo, se vocês fossem pintar junto né, tipo, vocês já vão vendo quem tem mais compatibilidade com quem né, às vezes o cara pinta muito, o outro também pinta muito, mas os dois trampos, às vezes não é nem porque não combina o trampo, acho que às vezes falta um pouco mais diálogo entre os trampos, tá ligado, e é o que mais acontece mano, Você vai no evento de grafite mano, é só trampão blocado, aí tem mano que tem o trampo mais, mais, tipo, desenvolve mais, tem outros que é mais blocado né, aí quando um entra no espaço do outro mano, nossa mano, tem cara que já curte isso né, essa interação, tem cara que, mano, acontece que tá tirando e papo, E aí mano, as vezes que faltam também é essa percepção né, bom, acho que ele não foi pra caramba né, vamos aí pro que interessa. Tinha um balde mano, eu tava deixando ele lá no cantinho atrás,